Olá amigos do TJS. Boa noite. Existe a Disneylandia, terra de Disney. Existe Uberlândia, terra da abundância, do latim Uberi. Temos também a Cracolândia, terra do crack. E agora parece estar surgindo diante de nossos olhos uma nova configuração geográfica. A Mendigolândia, terra de mendigos. Alguém tem ideia de onde seria isso? Talvez Caratinga? Há cerca de dois meses, destaquei nesta coluna que a cidade parecia estar se transformando em uma espécie de capital regional da mendicância. Acontece que de lá para cá a impressão passou a ser quase certeza. O exército de indigentes avançou fileiras e só tem aumentado por aqui. Pedintes existem em qualquer parte do mundo, até mesmo nos países ricos e desenvolvidos. Mas em alguns locais como Caratinga, a proporção deles chega a assustar. Nos semáforos, nas esquinas e até dentro de supermercados e igrejas, lá estão eles sempre de mãos estendidas. Haja esmola para tanta gente, hein? Em Caratinga, os desvalidos, embora nem todos o sejam de fato, podem ser vistos por toda parte. Vistos e sentidos, pois nos chamam, nos tocam e nos suplicam. Suplicam dinheiro, quase sempre. Alguns poucos pedem comida, mas o grosso dos pedintes quer mesmo é grana viva, para que possa comprar craque ou cachaça. Essa é a triste verdade. Além do desconforto que suas abordagens tão frequentes nos causam, o número exagerado de pedintes e de sem casa nas ruas também provoca situações de constrangimento. Namoros ultra animados a céu aberto, para quem quiser ver, xingamentos uns aos outros e brigas, muitas brigas, sobrando sopapos para todo lado. Isso quanto a coisa não fica ainda pior, hein? Teríamos que ser frios como gelo para não nos sensibilizarmos com a situação de pobreza extrema de grande parte de nossa população. Nem sempre podemos resistir a um pedido de esmola, feito na rua, vindo de alguém que se nos mostra frágil e carente. Mas gestos de caridade podem estar servindo a quem não precisa deles tanto assim. Sujeitos fortões, muitos jovens, até mesmo alguns aposentados, pelo que sabemos, também estão alistados nessa frente ampla de mendicância em Caratinga. Assim não dá. O caratinguense espera que algo seja feito para que a situação não destrambele ainda mais. Os nossos serviços sociais estão sendo desafiados. Vamos nos conformar, então, em sermos mesmo uma mendigolândia? Cleber Duval, direto da redação.